Agora é só vim aqui tirar a forma, não preciso nem esperar secar pessoal, senão até agarra. Só vim aqui com calma, tirei a forma. Está pronto aí os nossos primeiros três blocos, três paper. Agora é só esperar secar aqui mesmo. Então vamos para o próximo. Tchau, tchau. Então pessoal, o nosso foco de hoje é mostrar para vocês como nós fizemos a fabricação do nosso paver. Esses broquetes que vocês viram no começo. Se você quiser aprender mais detalhes sobre esse traço, esse traço nós fizemos aqui para os blocos, vou aproveitar e vou deixar o link na descrição, porque eu fiz um passo a passo completo onde eu ensinei isso tudo com mais detalhes. Hoje eu quero mostrar para vocês como fizemos o paver. Chegamos aqui a parte mais interessante, acredito que você deve estar esperando por isso, que é a parte aqui da fabricação, que é na hora de colocar aqui a massa na nossa forma. Separando nossa forma aqui do espelho, nós vamos utilizar para fazer calçada, mas você pode utilizar para fazer garagem, para fazer chão aí de terreno, onde você quiser. E essa forma aqui, ela tem 10 centímetros por 20 e 6 centímetros de altura. Então, está uma forma padrão, somente com 3, porque nós vamos fazer algo aqui pouco para a nossa obra mesmo. Está aí para mostrar para vocês também essa fabricação. Mas se caso você quiser aí adquirir uma forma maior, mais completa, lembrando que lá no site da W Brax você pode encomendar também. E vamos fazer toda a fabricação em cima aqui dentro da nossa aluna. Lembrando que se você quiser adquirir aí essa forma, né? Essa forma de paver, tem forma também sextavada, tem outras formas. Lá no site da W Brax, que é o mesmo site onde você consegue adquirir ali o aditivo, você consegue encomendar, ou se quiser encomendar com outros tamanhos, você consegue encomendar lá também, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição ou passando aqui na tela, para você ser direcionado e quiser ir adquirir, para poder fabricar suas formas, até ganhar dinheiro com isso também. Eu acho que vai ser algo bem interessante para você, beleza? Então vamos aqui agora começar a nossa fabricação. Aqui pessoal, separado aqui o nosso traço, tá? Separei também uma desempenadeira pequena, para que eu consiga aqui depois fazer a prensa, que é bem importante eu mostrar para vocês o passo a passo, para você não errar. Aqui ó, na hora de colocar é bem simples. Eu coloco primeiro até a metade da nossa forma, e depois eu faço a prensa. Lembrando que esse paver, eu estou fazendo ele com 25 MPa, o nosso traço de concreto, porque eu vou utilizar ele no chão, onde terá movimentação. Agora se você quiser fazer aí, né, para a sua varanda, onde não terá movimentação de carro, né, de caminhão, ou outras coisas em cima, você pode fazer com um traço de até 5 por 1, mas aí é um traço que eu posso passar em outra oportunidade. Como nesse traço que nós vamos utilizar, esses blocos, né, esses broquetes, e o nosso paver, dentro de uma calçada, mais para frente eu vou mostrar para vocês esses detalhes. Então por isso que eu estou fazendo um traço aqui bem resistente, tá? E agora é só fazer a prensa aqui dentro da forma. Lembrando que a desempenadeira, já escolhi ela pensando nisso, para que ela possa fazer a prensa dentro mesmo, aqui da forma, tá? Não posso fazer só a prensa socando para o lado de cima, senão ela pode ficar oca no meio. Então coloca até a metade, vai com a ponta da desempenadeira, prensa bem, e depois você completa com mais massa. Depois você soca um pouquinho com a desempenadeira por cima, e agora é só desempenar mesmo, né? Bem fácil, bem tranquilo, não tem dificuldade, né? Essa parte aqui da execução, não tem dificuldade, apenas fazer tudo detalhado, conforme eu estou ensinando para vocês aqui. Pronto, feito isso, agora é só vir aqui tirar a forma, não preciso nem esperar secar, pessoal, senão até agarra, ó. Só vir aqui, ó, com calma, tirei a forma. Está pronto aí os nossos primeiros três blocos, né? Três Beaver. Agora é só esperar secar aqui mesmo. Então vamos para o próximo, né? Feito essa parte, é só colocar a nossa forma na lateral. Se você quiser lavar a forma, pode lavar. Lembrando que essa forma aqui é uma forma de inox, então ela não precisa de desmoldante. E outra coisa que é importante, o nosso aditivo aqui também, junto com o nosso traço, ele já tem já essa qualidade, né? De ajudar a desmoldar também da forma. Então os dois estão andando aí em conjunto. Por isso eu indico para vocês, né? o site da W Brax. Se você quiser comprar, você pode adquirir lá, porque você tem todas essas qualidades, beleza? E essa forma sendo uma forma de inox, a desforma dele é muito simples, é muito fácil, não agarra nada. Só de vez em quando que é bom você deixar um balde na lateral para você poder ir lavando aí a sua forma, só mesmo molhando mesmo. Porque a forma de inox auxilia muito nisso, é muito boa por causa disso. Aí, ó, prensado mais um. Agora vamos tirar a forma de novo. Olha só como é simples, pessoal. Essa forma aqui é muito boa. Eu gostei muito de trabalhar com ela, a forma de inox. Ela não te dá trabalho nenhum. Você consegue fazer um acabamento... Ele continua com o acabamento fino, igual a forma tem. E agora é só continuar, pessoal. Não tem dificuldade. Só seguir nessa mesma linha, nesse mesmo objetivo. Ó, eu adiantei mais alguns aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quanto esse traço aqui me rendeu do nosso Spavor, tá? Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, aconteceu algo aqui inesperado, tá? Choveu na nossa região, caiu um temporal. E aproveitei a lona e coloquei por cima ali dos nossos blocos que já estavam prontos, né? Alguns aqui eu cheguei a perder um pouquinho a pontinha dele porque acabei de fazer os blocos, olha. Infelizmente choveu, mas fazer o quê? A gente tem que proteger de alguma forma. Coloquei a lona. Então a lona também ajudou a garantir aí a proteção dos nossos blocos, tá? Então agora eu vou terminar aqui o nosso processo para a gente conseguir adiantar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí a quantidade que eu consegui fabricar. Aí, pessoal, no dia seguinte já aqui, ó, quero mostrar para vocês, adiantamos bastante o nosso bloco aqui, tá? Adiantamos bastante aqui o bloco. Lembrando que teve aquela chuva de ontem, acabou atrapalhando um pouquinho, mas nada que desse aqui para prejudicar a nossa fabricação, tá? Ontem à tarde cheguei a molhar um pouco, mas hoje quero passar para vocês mais um pouco porque o sol já está, né? Já o maçalico já está ligado. Então o que é importante a gente fazer? Fazer a hidratação aqui dos nossos materiais. A mesma coisa que acontece numa laje, a mesma coisa que acontece aí no concreto, né? Na parte de fora. Nós devemos molhar, né? O concreto para quê? Para fazer a hidratação. Como aqui tem uma lona na parte de baixo, já temos a qualidade do solo não sugar água do concreto. Ah, Felipe, quantos gigas você indica molhar? Apenas no dia seguinte já é o suficiente, porque daqui a pouco eu já vou retirar aqui os nossos blocos daqui do chão, né? Para a gente conseguir fabricar mais depois. Porque nós utilizamos aquele aditivo, né? O bloco e paper que ajuda nisso, né? Você desformar bem rápido. Sem precisar ficar demorando tanto tempo, tá? Então por isso que eu indico aí o aditivo para vocês. E a forma também traz aí uma grande qualidade na desforma, na hora de você tirar ali do local e não ficar agarrando muito. Beleza? Então só hidratar mesmo o nosso concreto e já está pronto aqui o nosso serviço. Quero lembrar para vocês que nós conseguimos fabricar aqui 76 peças. Pessoal, com um traço só, né? Um traço aí de lata de três latas de areia, uma lata de cimento e três latas de pedrisco, nós conseguimos fabricar aqui 76 peças. Um saco de cimento, então eu consigo fabricar aí mais de 150 peças do nosso bloco. Então isso aqui é uma coisa bem bacana para vocês saberem, né? Que dá para aí você fazer bastante quantidade e se você for vender na sua região, ainda dá para você ganhar um bom dinheiro com isso. Agora é só esperar mais um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês. Vou pegar ele na mão, vou retirar ele do chão aqui para mostrar para vocês aí a qualidade. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui, ó. Nós conseguimos fabricar com aquele traço, né? Apenas um traço, tá? Três por um e três de brita, zero. Nós conseguimos fabricar aqui 76 peças, tá? Aqui, ó. Vou retirar umzinho aqui para vocês verem. Vou tirar daqui, ó. Fica melhor. Olha só como ficou os nossos broquetes, né? Os nossos pavers. Ó, muito fácil. Saiu daqui do nosso alôno com uma facilidade enorme. Está pronto já. É claro que não tem que esperar o tempo de cura ainda, tá? Só secou desde ontem para hoje mesmo. Então tem que esperar aqui pelo menos, né? Aí uns cinco dias para a gente começar a utilizar ele. Lembrando que a cura completa do concreto é de 28 dias, beleza? Mas nós já podemos já utilizar eles. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Olha como ficou o nosso bloco, tá? Eu identifiquei aqui que aqui como é um traço para poder colocar onde vai ter muita movimentação, então colocamos um traço aqui com uma resistência maior, né? De 25 MPa. Só que se for fazer aí para um local que não tem muita movimentação, né? Tráfego de carro, por exemplo. Então você pode fazer com mais areia. Um traço 4 por 1, né? No caso, 4 de areia, 3 de pedrisco e 1 de cimento, tá? Como nós fizemos aqui, nós colocamos 3 por 1. Mas você pode fazer 4 por 1 também. Tem pessoas aí que fazem até traços de 5 por 1. Eu já vi. Mas aqui eu estou deixando ele com uma resistência melhor. Isso aí vai variar de acordo com a resistência que você quer. Ah, se você quer uma resistência tipo de uma varanda, né? De um terreno, sei lá, grande. Você precisa deixar com uma resistência como a nossa aqui não. Então vai depender aí da resistência que você precisa no seu bloco, beleza? E aqui ainda está secando ainda. Vou deixar ele aqui. Já terminamos aqui a fabricação. E fabricamos aqui 76 peças, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui essa etapa do nosso bloco. Depois eu vou fabricar mais. E depois eu vou mostrar para vocês, né? No próximo vídeo aí, nos próximos vídeos. Só você acompanhar o canal aqui. Vou mostrar como que nós vamos colocar ele aí numa calçada. Vai ser um vídeo bem interessante também. Eu quero mostrar para vocês o passo a passo. É só acompanhar aqui o canal SS na Construção. Porque toda semana eu estou aqui trazendo dicas para vocês. E lembrando de passar para vocês o nome aqui, dedo aditivo, que nós utilizamos para poder deixar o nosso concreto com uma qualidade melhor, para desformar também e com a secagem melhor. De ontem para hoje já está bem seco. Eu consigo até manusear ele, né? Guardar ele. Vou tirar ele daqui. Vou deixar ele empilhado para a gente conseguir ter a nossa secagem e conseguir fazer mais quantidades também. Lembrando que essa aqui é uma quantidade que eu estou fazendo para o meu próprio uso, para minhas obras. Mas se você quiser também, você pode fazer para a sua fabricação também e vender, ganhar dinheiro com isso aqui, tá? O aditivo Broke Paver X, tá? Esse é o aditivo da W Brax, que você encontra lá no site da W Brax. Um aditivo muito bom. Como eu falei com vocês, né? Reduz frissuras, né? De quebras também. Várias coisas que ele traz na sua qualidade. E apenas um saquinho desse aqui, você consegue utilizar em um traço de um saco de cimento. Então você consegue ter uma economia muito grande, uma qualidade muito grande também dos seus broquetes. Então eu utilizo aqui e indico para vocês. Você acha lá no site da W Brax. Lá no site da W Brax é um site completo, onde você não compra só o aditivo. Você também compra a forma. Eu adquiri essa forma aqui, ó, lá, né? Com três. Se por acaso você for fabricar, né? Queria fabricar grandes quantidades. É só você entrar no site, mandar lá um e-mail para eles, né? Ou no WhatsApp mesmo. E encomendar, né? Aquelas formas maiores. Agora, se você quiser fazer aí para a sua obra, como é o nosso caso aqui, nós fabricamos só para nossas obras mesmo. Então, você pode adquirir aí uma forminha dessa aqui com três, tá? Ou duas com três também. Eu tenho mais uma ali que acaba adiantando a fabricação, beleza? Então é isso aí. No vídeo de hoje mostrando para vocês essas dicas e aonde você encontra também a ferramenta e o aditivo. Para ter aí uma qualidade boa dentro do nosso broquete, beleza? Mas aí, o que você achou da dica de hoje de como você também pode, né? Fazer os seus brocos, os seus broquetes ou até montar um negócio, né? E ganhar dinheiro com isso. Deixa aqui embaixo seu comentário para saber a sua opinião. Gostou? Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever aí porque toda semana nós estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho